Rosto pintado, adereços, sorriso no rosto. Não, não estamos falando dos tradicionais bloquinhos de carnaval. É que há 34 anos, católicos de Brasília e da região do entorno se reúnem para celebrar o Rebanhão, evento que reúne louvor e adoração durante o feriado de carnaval. É maravilhoso, aqui a gente encontra todos os nossos amigos que a gente faz, a gente bota a nossa vida de oração um dia e a gente fica onde a gente gosta mesmo. Até o ano passado, o evento era feito no ginásio Nilson Nelson, mas com um público cada vez mais frequente, a edição deste ano é no Estádio Nacional. E se você pensa que a chuva atrapalhou a vinda dos fiéis, está muito enganado. Dá só uma olhada na quantidade de pessoas já nas primeiras horas do evento. É um lugar que a gente se sente liberto, se sente acolhido por Deus. E quem pretende passar o feriado de carnaval mais tranquilo, ainda pode vir ao Rebanhão. O evento só vai acabar amanhã. Basta trazer um quilo de alimento não perecível para ajudar uma ação social. É uma alternativa diferente para o brasiliense e para o brasileiro. Está aqui buscando o Senhor nesses três dias, se abastecendo para o resto do ano que virá. Obrigado. Obrigado.